E aí, amigos, tudo bom com vocês? Com a gente tá tudo bem, e hoje, hoje a gente vem falar sobre uma coisa muito importante, que é os meninos... Ai, meu Deus, o cenário tá caindo! Tem a ver com o quê? Os meninos do Diva Depressão? O Corrida das Blogueiras, inclusive, ó meninos, tô com a blusa aqui do Chucky, em homenagem ao episódio de vocês hoje do Chucky, tá bom? E eu tô com uma blusa de lhama em homenagem à Mandy Candy, que participou da live junto com vocês. Mas hoje a gente não vai falar deles, né, Rodrigo? Não vamos, nós vamos falar da participante Lee. Sim, gente, já põe aqui na tele, Justice for Lee. Sim, gente, porque ela foi pra prova do flop e a gente tá indignadíssimo. Indignadíssimo, gente, vocês não têm noção. Porque assim, o que aconteceu? Eles tiveram uma prova de maquiagem artística. Exatamente, na qual cada um deles ganhou um animal. Exato. E eles tinham que se maquiar desse animal. Quando a gente fala de maquiagem artística, eu acredito que é assim, principalmente o rosto, não é? É, o principal. E eu falo o seguinte, eu fiquei super chateada quando eu vi que a Lee foi pra prova do flop. Eu também, até ela ficou chateada. Eu achei que não merecia. Não merecia. Até porque tinha participantes lá que nem a cara direito maquiaram. E ela pelo menos tentou, sabe? Tipo, eu achei muito injusto. Eu acho que tinha três participantes lá que poderiam ter ido pra prova do flop e não foram. E eu tô assim, me segurando. Porque se ela sair, vai ser muito triste. É verdade. Porque assim, né? Não desmerecendo ninguém. Não, imagina. Porque a gente não consegue nada fazer pro lá que eles fizeram, né? Se eles estão lá, porque eles são bons. A gente pode tentar, mas não vai sair nada legal. Olha só, né? Então, nada a declarar. Mas enfim, o dela ficou muito legal. Assim, como o da vencedora, por exemplo, que está aqui atrás, não é verdade? Por exemplo, assim, eu posso falar da... Eu esqueci o nome da participante, mas vai estar passando aqui pra vocês a foto dela, que fez o pavão. Assim como os jurados falaram, eles estavam com medo que viesse um avatar. E pra mim veio um avatar que brigou com o pavão e ficou as penas penduradas e tudo. A gente acompanhou ele fazendo a prova e tal. Deu uns desastres ali pra colar o bim e teria as penas. Deu. Mas o dele, pra mim, tá pior que o dela. Exato. E também teve a outra participante que veio a girafa. Ah, a girafa também deu uma recepçãozinha. Legal, por exemplo, ela podia ter feito mais maquiagem no rosto, ela fez só mais no peito e tal. E maquiou e fez um adereço. Ok, ficou show, ficou muito legal. Não tô falando que ficou ruim. Porém, como a prova era maquiagem, eu acredito que pegar o rosto ficaria muito mais interessante. Coisa que ela não fez, por isso que eu acho que ela deveria ir pra prova do flop e não a Lívia. Mas, aconteceu, ela foi e nos resta apenas torcer. Então, sim. Espero que ela não tenha saídos, né? Porque, olha, vai ser uma deception. Vai. Verdade, gente. Tava lendo os comentários das fotos, tava lendo os comentários do YouTube. Todo mundo falando, gente, ela não merecia isso. Não merecia. E, realmente, eu também achei que não merecia. Verdade. Vamos assistir semana que vem pra ver o que vai acontecer. Na verdade, pra mim, Rodrigo, nenhum deles merecia. Eu acho que o programa deveria fazer assim. As três primeiras semanas, deixar eles fazerem essa prova, juntar um determinado ponto. E aí, depois, comecei a eliminar. Porque a gente sabe que é um reality. Sim. E, assim... Só que, assim, não tem como pôr as coisas. Todos eles vão sair. Só um vai ganhar, né? E, assim, eu acho que mesmo que se ela sair agora, tem um carinho de todo mundo, né, gente? Sim, até porque ela foi uma das participantes que mais ganhou seguidores, blá, 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 né, gente? Mas, assim, a gente quer que ela vá até o final, né, gente? Se ela não ir, a gente vai torcer pelos outros também, gente. Tem muita gente boa ali, muita gente fazendo trabalhos super legais. E, cara, sério, a gente se surpreende a cada capítulo. Então, assistam Corrida das Blogueiras, torçam pra mim, né, Renata? Justice for Liga. Exatamente, gente. Vamos torcer pra que ela fique. Vamos torcer. Mas, se ela não ficar, vamos torcer pelos outros que ficarem lá também, gente. Exatamente, que tem gente muito talentosa lá também. É que aqui a gente tá dando o quê, né, o nosso suporte pra ela, porque ela é hip-hop, né, gente? Então, a gente tem que dar esse apoio. Exatamente. Então, pau. Boa sorte, né, e esperamos que ela fique... Esperamos que ela fique, meninos e meninas, também, totopau. Totopau. Então, beijo e até a próxima. Tchau, tchau. É a Corrida das Blogueiras. É a Corrida das Blogueiras. Hum, hum, hum. Ah, hum, hum.